A família do seu Marcílio tem uma fazenda aqui pertinho de Campo Grande. Lá eles têm uma árvore que é o orgulho de todos há quatro gerações. Mas um ataque de cupins está pondo em risco a vida da planta. No quadro Como Eu Faço de hoje, vamos ver se conseguimos ajudar na solução do problema. A árvore tem muitas histórias e já passou por quatro gerações desta família. 91 anos com dificuldades para andar e ouvir, o seu Joaquim fez questão de acompanhar a visita do técnico agrícola. De acordo com o nosso técnico agrícola, participa hoje desta reportagem, esta árvore aqui deve ter pelo menos 200 anos, daí para mais. Quer dizer, é muita história, né, Sr. Joaquim? Já tem muito, muito chão aqui. Isso aqui tem muito mais de 800 anos. 800, é chão, hein? Isso aí é há muitos anos. Existem algumas controvérsias quanto à idade da árvore, mas já se sabe, ó, que tem muita história, muito chão. Já foram aí muitas sombras e muitas águas frescas. Não é não, Marcinho? Inclusive, para fazer parte da história aí, o rapazinho ali, o Camilo, sabe como é o nome dele? Camilo Jequitibá, é isso mesmo? Isso mesmo, Mato de Menezes. E por que colocar o nome do menino, colocando até o Jequitibá? Ah, isso eu, quando a minha esposa estava grávida, né, aí surgiu essa ideia, falei, vou colocar de Camilo Jequitibá. Aí eu falava para um, falava para outro, e eles falavam, ah, se eu duvido, acho que não vai... Eu falei, mas existe flores, serra, cruz, né? Eu falei, para dar uma continuidade e diferenciar um pouco também do nosso sobrenome, falei, vou colocar Jequitibá para homenagear a árvore também. Mas Cílio, o filho, lembra que os cupinhos começaram a surgir na árvore em 2004. Mas de 2007 para cá, a infestação aumentou. Como o cupinho é um inseto que ele não pode com a caridade, ele está sempre se escondendo na caridade, dentro da parte escura, então ele faz galeria na parte interna da casca da planta. Com isso, é muito difícil a gente conseguir identificar. Por isso, precisa dessa vistoria. Isso também, uma vistoria geral, mais completa, você consegue olhar toda a árvore e achar o carreiro dele, e com o seguimento do carreiro, você chega até a casa do cupinho. O Regente 800 hoje é o produto mais indicado para o controle de cupinho hoje, né? Uma vez identificado a casa do cupinho, então o carreiro dele, a gente consegue fazer um tratamento nele, e com esse produto, a gente consegue, na fase inicial, consegue te dar um controle mais cego. E lá em cima, um buraco que também não é bom sinal. Pode entrar água da chuva, enfraquecer e até apodrecer as raízes. O ideal é vedar com silicone ou cimento. E para preservar a planta, outras dicas importantes. Nós fazemos uma raspagem desse tronco aí, fazemos com palha de aço, deixando isso aí quase na carne viva, nós falamos, mas não chamamos, né? E aplicamos em cima dela, com uma brocha, uma calda bordalesa, que é a base de fugicida e inseticida, né? Então, com isso, você consegue dar uma fechada nessas partes necrosadas, e tirar essas partes mais que estão aí podres e deixando a árvore mais sadia. Eu tomei a iniciativa de procurar a equipe de vocês, trouxe o técnico aqui para poder falar sobre o que está prejudicando ela, né? Foi bastante proveitoso, a gente vai fazer o possível para poder atender a orientação que ele passou para a gente. E eu acho que vai dar certo.